Ouve-me vós que conheceis a justiça, vós povo e cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, Porque atrás os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas, Não és tu aquele que abateu o Egito, e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passasse os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu, eu sou aquele que vos consola, quem pois és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva?